Uma menina de 12 anos que mora na Argentina perdeu a sua vida após tentar fazer um vídeo viral no TikTok. A menina teria filmado todo o desafio até a tragédia acontecer. Esse vídeo é informativo, um alerta para os pais ficarem de olho no que seus filhos estão fazendo nas redes sociais. A jovem Milagre Solto de 12 anos foi encontrada morta no quarto de sua casa em Capitão Bermudez, na Argentina, após fazer o desafio do apagão, que se tornou viral na rede social TikTok. Esse desafio consiste em se enforcar amarrando um cardaço ou um cinto no pescoço, até perder a consciência e se libertar no último momento. Milagre Solto foi encontrada pendurada em um laço improvisado em seu quarto, que inclusive teria filmado toda a tragédia. A informação foi confirmada pela tia da menina pelo Facebook. Na postagem, a mulher pede que a notícia seja compartilhada, com o intuito de evitar outras tragédias como essa. Olá a todos, meu nome é Lali. Torno público o que estou vivendo. Essa é Milagros, minha sobrinha, que hoje perdeu a vida fazendo um desafio do TikTok. Por favor, peço que compartilhem. Minha família e eu não temos consolo. Não é preciso alertar que essa ação é perigosa e pode gerar danos cerebrais, confusões e até morte como foi nesse caso. Além da adolescente, esse mesmo desafio que voltou a viralizar no TikTok, já fez outras vítimas. Entre elas, uma menina de 10 anos na Itália, que chegou a ser socorrida, mas não sobreviveu. Então, fique um alerta para os pais irresponsáveis. Tomem cuidado com seus filhos e até sobrinhos. O que eles estão fazendo na internet? Com quem estão conversando? O que eles assistem? E o que eles estão postando nas redes sociais? Fique de olho, fiscalize. É claro que nas redes sociais existem desafios legais que divertem e até educam as crianças. A internet tem muita coisa boa, que pode ensinar, ajudar e conhecer novas pessoas. Mas também, infelizmente, existe o seu lado ruim, como é o caso desse desafio. Então, se você conhece algum desafio ou algo que seja de errado que está acontecendo nas redes sociais, deixe nos comentários para alertar a todos que vão assistir esse vídeo e assim livrar todo o mal que possa acontecer com nossos filhos. E também, deixe o like nesse vídeo para poder aumentar o alcance dele e assim chegarem outras pessoas. Obrigado, turma, por assistir esse vídeo e até a próxima.